Nós vamos agora trazer uma notícia exclusiva no Tribuna da Massa. Na última sexta-feira, uma pessoa me procurou dizendo que teve conhecimento de que uma criança recém-nascido teria sofrido uma agressão do próprio pai. Desde quando eu tive acesso a essa informação, acionei toda a nossa equipe e nós começamos a investigar o caso, que ainda não tinha sido confirmado oficialmente pela Polícia Civil. Nós descobrimos, temos a foto aí da criança, se tiver pode colocar na tela, que este bebezinho de cerca de 20 dias de vida pessoal, esta menininha, realmente sofreu uma agressão e está internada em um hospital aqui de Maringá. O repórter Erickson Rezende traz mais detalhes sobre esse caso gravíssimo. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes, o Nucria, está investigando o caso de um bebê com menos de um mês de idade que teria sofrido um ferimento grave e está internado na UTI neonatal do Hospital Santa Rita. A delegada responsável por esse inquérito, por enquanto, não quer gravar entrevista, porque ainda está ouvindo os parentes das vítimas. O caso teria acontecido entre uma discussão do pai e da mãe. A mãe teria corrigido a enteada e o marido não gostou da situação e passou a agredi-la. O bebê estaria no colo da mãe e sofreu, então, uma das agressões. Nós conversamos com o conselheiro tutelar que está acompanhando essa situação. Vamos ver o que ele disse. O conselho tutelar, quando ele foi informado a respeito da suspeita de que uma mãe e uma criança estavam internadas no Hospital Santa Rita, que, posteriormente, poderia ter sido vítima de agressão por parte do companheiro da mãe da criança, um recém-nascido de 15 dias, que, no conflito entre o casal, sofreu um golpe, uma cotovelada no mamilo, vindo a ser hospitalizada e permanecendo na UTI. Nós, rapidamente, se dirigimos ali ao Hospital Santa Rita, chamamos a polícia militar para fazer o acompanhamento e, já dentro da unidade mesmo, colher as informações, confirmando a veracidade da suspeita, já fazer o boletim de ocorrência para que entrasse no processo de investigação e responsabilização do agressor, tanto da mãe quanto do RN, o recém-nascido.